Bom gente, agora o que estão falando é que devido a reforma tributária de 26.5 de imposto para o motorista de aplicativo vai acabar os aplicativos no Brasil. E é desse assunto que eu vou tratar com vocês aqui nesse vídeo. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japá. Olá, meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante há mais de seis anos e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, recentemente eu fiz um vídeo fazendo um pequeno desabafo, falando algumas verdades sobre o governo atual e até me posicionei em relação a esse governo. Nesse vídeo eu falo sobre tantas e tantas taxas, fiz um vídeo bem crítico, bem diferente do que eu venho fazendo para falar sobre os meus pensamentos, sobre as minhas indignações e falei um monte de coisa nesse vídeo. E é dessa forma que eu penso. Se você não viu, dá uma olhada nesse vídeo porque, olha, eu fiquei bravo e falei muitas verdades dentro do meu entendimento, dentro da minha vivência, dentro da minha experiência. E nesse vídeo eu quero falar para vocês que já estão soltando rumores de que com a reforma tributária fica inviável trabalhar como motorista de aplicativo e vai acabar essa profissão aqui no Brasil. E eu digo para vocês, seis anos se passaram e eu já vi muitas e muitas histórias como essas, inclusive que a Uber sairia do Brasil. Até a própria Uber declarou a possibilidade de sair do Brasil quando veio aí o início da regulamentação. E ela continua aí firme e forte. Aliás, ganhando muito dinheiro com o nosso trabalho. Então, vou entrar em mais detalhes nesse vídeo. Então, para começar, não esquece de deixar o seu like. Claro, se você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo. E ative o sininho, pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal. Beleza? Bom, gente, vamos lá então. Tudo por views, tudo para crescer na internet. Então, é aquela famosa frase que nós escutamos. A internet é terra de ninguém, então você precisa filtrar bem aquilo que você escuta. Muitos vídeos rápidos, vídeos no Instagram, vídeos no TikTok, no próprio YouTube, que são vídeos mais longos, mas tem os shorts, né? Então, nesses vídeos rápidos são plantadas muitas mentiras. Então, tem que tomar muito cuidado, porque quando você entra lá no feeds do seu Instagram, ou no feeds do seu shorts, TikTok, vai aparecer muitos vídeos de vários nichos, né? Inclusive aplicativos e também de pessoas que não trabalham com o aplicativo e não estão por dentro, e também começam a soltar várias notícias. E uma delas foi que o aplicativo vai acabar com essa taxação de 26,5. Gente, a Uber vem investindo muito dinheiro aqui no Brasil, vem tendo muito lucro com o nosso trabalho, então ela não vai sair do Brasil, isso você pode ficar tranquilo. O que eu tenho para dizer para vocês é que vocês filtrem mais as informações que vocês escutam, porque essas fake news geram polêmicas e essas polêmicas geram engajamento, visualização. Então, é por isso que muitas pessoas soltam esses vídeos polêmicos e ainda com mentiras ou fazendo você acreditar que isso pode acontecer, que isso é uma possibilidade. Então, tem que tomar muito cuidado, porque assim, a gente que está na rede social trabalhando, trazendo informação, mostrando o dia a dia, mostrando a realidade do aplicativo, procurando ajudar da melhor forma possível para você, motorista, ter um ganho melhor, diminuindo o custo, enfim, dando aquela orientação que, de fato, possa ajudar e agregar no seu dia de trabalho e ainda trazendo novas ideias para você montar o seu próprio negócio, para você fazer outras coisas. É para isso que eu estou aqui com o meu canal. Isso é a minha missão aqui com o canal Uber do Jato. Então, vocês lembram que quando começou a regulamentação, as tratativas, a montar o texto, que não tinha nada ainda, que o governo prometeu que ia regulamentar para trazer melhoria, a gente sabe que melhoria não vai trazer. A gente luta, estamos aqui unidos com as pessoas engajadas e o que eu puder fazer para ajudar na questão de divulgar, na questão de unir os motoristas para uma manifestação que, se caso precisar, eu estarei aqui com o canal aberto para ajudar. Porém, existem muitas pessoas que estão na internet só por visualização e querem trazer notícia a todo o curso. Então, vai querer trazer informação e quer ganhar visualização a todo o curso porque depende da internet, precisa viver da internet até ir tudo bem. O problema é trazer mentiras, é criar polêmica onde não tem para ganhar visualização. Porque o que mais dá visualização na internet, gente, é polêmica. Quando você faz um vídeo polêmico, que gera dúvida, dá muito engajamento, dá muita visualização. Inclusive, se eu fazer um vídeo falando mal de alguém, é certeza que o meu vídeo também vai bombar. Mas, o que adianta? Eu não quero viver de YouTube atacando outras pessoas por visualização. Eu quero levar conteúdos, mesmo que a longo prazo, possa estar agregando no seu dia a dia, na sua vida, na sua família, enfim. É para isso que eu estou aqui. E pode ver, os vídeos que eu mais ensino é o que menos tem visualização. É só procurar. Com o tempo, sim, vai ganhando corpo, vai ganhando visualização. Mas, a primeiro momento, naquelas primeiras 48 horas, não dá visualização. Então, gente, eu venho trazer esse alerta porque pode ficar tranquilo, gente. A Uber não vai sair do Brasil, nenhum aplicativo vai sair do Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um mercado onde tem mais de 200 milhões de habitantes. Então, é claro que não vão ser esses 200 milhões que vão utilizar o aplicativo, porque cada um vive numa realidade diferente. Muitas pessoas utilizam transporte público, outras não usam nem transporte público, nem aplicativo, tem o seu próprio carro. Mas, enfim, é um mercado muito forte. Então, o aplicativo vai entrar em acordo com o governo. Por mais que venha essa reforma tributária, a Uber não vai sair do Brasil. Pode ficar tranquilo. Outra coisa, se caso a gente conseguisse passar o MEI, ia ser a melhor coisa, porque aí a gente não ia entrar nessa tributação. Aí ia ser diferente. Claro que o MEI teria que aumentar o teto de faturamento, sim. Com certeza, porque não vai comportar. 81 mil reais de faturamento por ano, o motorista passa disso. Teria que criar um escalonamento de valores no próprio MEI. Inclusive, o MEI é permitido que você tenha dois funcionários. Então, deveria ter um escalonamento de valores, e mesmo que pagasse um pouquinho a mais. Não tem problema. Mais importante é estar lá regularizado. Com o MEI, não entraria essa tributação de 26,5. E aí o problema está resolvido. Mas por que o governo não quer, em hipótese alguma, passar o MEI para motorista de aplicativo? Exatamente porque vai diminuir a arrecadação. E o governo atual só quer arrecadar. Agora, você vê algum benefício? Não tem. Não tem benefício para o motorista. Não tem benefício para o trabalhador. O trabalhador está pagando sempre mais caro. O combustível está subindo de novo. Então, é isso que o governo quer. Eles querem faturar. Eles querem arrecadar. E o trabalhador, aquele que mais gera imposto, não vê nenhum benefício. Um mísero benefício do INSS. Aliás, uma previdência que está falida, né, gente? Isso não é novidade para ninguém. Então, não tem muito o que falar, gente. Não tem muito o que falar sobre a saída da Uber. Não tem muito o que falar sobre o aplicativo vai acabar porque não vai acabar, porque tem muita demanda. Certo? É claro que eu acredito que o mercado cada vez mais vai ter mais concorrência. Isso sim. Eu vou falar sobre isso depois no outro vídeo, que é um tema bem bacana para a gente discutir aqui. Sobre a competitividade do mercado. Nesse mercado existe o transporte público, existe o táxi, as corridas particulares, os aplicativos regionais e os aplicativos grandes, né, que dominam o país. Nesse mercado existe muita demanda, gente. Muita demanda. Então, não vai acabar. Pode ficar tranquilo. É a única coisa que eu tinha para falar, mas eu tinha que falar isso em outras coisas também, porque muita gente querendo viver de visualização. E aí, fica trazendo essas polêmicas e fazendo com que você, motorista que está lá trabalhando, fazendo o seu dia a dia, escuta uma notícia dessa sem querer e aí acha que o aplicativo vai sair. E não é bem isso. Pode ficar tranquilo. Não vai acontecer. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like. Claro, se você puder também compartilhar com o seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho. Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para você que está em casa, um ótimo trabalho para você que está nas pistas. Muitas viagens abençoadas, ótimos ganhos e que cheguem em casa com saúde, segurança, alegria. E, claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.